Eu estou com o Laércio Barbosa da empresa Toscano Alimentos, que vai nos falar dos planos comerciais da empresa com os países árabes. Laércio, você pode nos contar um pouco sobre os produtos oferecidos pela sua empresa? Sim, a Toscano oferece vinagre, ela está há 41 anos nesse mercado e nos últimos 11 anos nós estamos trabalhando com exportação. É bem forte isso, cresceu muito nos últimos anos e nós estamos bem fortes ainda para entrar também no mercado árabe. Vocês já exportam para algum país árabe? Não, ainda não, nós não exportamos ainda, mas nosso diretor esteve lá em Dubai essa semana, voltou essa semana, com grandes possibilidades de negócios. Vocês já participaram de alguma feira na região árabe? Sim, já participamos, inclusive agora em fevereiro vai ter mais uma feira e possivelmente nós vamos estar presentes. Como você acha que a Câmara Árabe pode ajudar os exportadores brasileiros que querem ingressar nesse mercado? Também com a documentação, que eu acho que é muito importante isso, porque dificilmente a gente tem pessoas muito bem relacionadas com esse tipo de negócio, tudo, então eles ajudam demais nisso e também no conhecimento de alguns exportadores que a gente tem em contato através deles. Então isso dá mais força para que a gente tenha, se saia melhor nesse negócio. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista, Laércio. De nada. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista.